Música 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 Muito bem, é hora dele! Muito bem, Júnior Nanete É um prazer tê-lo presente em mais uma Música Filho da p*** Cadê o Nanete, seu Sérgio? Nanete está em Orlando, conversando com o Mickey Com o Pateta É isso que ele foi fazer lá Foi conversar comigo e com o Pateta O pior é que é verdade, nós temos imagens Isso daí E essa foi uma semana muito agitada No Loop Infinito Nós tivemos vídeos sobre o Daydream Um vídeo muito bacana explicando como funciona O óculos de realidade virtual do Android Eu gostei bastante E também falamos sobre o Yoga 910 Que está aqui hoje na bancada E sobre os AirPods Com um review repleto de informações Sobre os fones de ouvido da maçã E finalmente vimos como foi a porradaria Entre Marcel Campos e seu Sérgio E é isso, Sérgio Doeu Você sentiu triste o cara daquilo mesmo? Não, eu acho que foi interessante São dois pontos de vista bem diferentes Sobre um determinado assunto E acho que sempre é bom ter várias opiniões diferentes Não ter aquela velha opinião formada sobre tudo Valeu, Marcel Valeu, galera Podem parar de me cobrar Encher o saco porque o vídeo está no ar É isso aí Começando então o Loopcast 145 Eu quero agradecer a você Você e todos vocês que assistem o nosso programa E os nossos vídeos aqui no canal Porque nós chegamos O que, seu Sérgio? A 300 mil inscritos 300 mil inscritos Ó, então vamos lá 100 aqui Mais 100 aqui É isso aí E por fim 300 mil inscritos 300 mil inscritos Muito obrigado a todos vocês Que nos acompanham aí Há muito tempo Há pouco tempo Nosso agradecimento de coração Vocês também que acordam de madrugada Quando pinta a notificação Assiste, acompanha as lives Acompanha tudo Valeu É por você que nós fazemos esse trabalho Mui louco E a gente se foda muitas vezes Fazendo live de madrugada Às vezes como o caso da Nintendo Mas a gente gosta A gente faz o que gosta É isso aí Muito obrigado Conseguimos 300 mil a gente quer chegar Até quanto mesmo? 300 milhões? Quanto você acha que é legal A gente chegar assim E aí você fala Beleza, tá boa já Essa brincadeira 6 milhões Você tá Ué, você perguntou Eu falei Mas cocô, velho Por quê? 6 milhões? O que vocês colocaram Na papinha dele hoje? Seu Sérgio Vamos começar esse programa Falando de Polêmica Política Meu Deus Meu, é o seguinte Quer dizer que o STJ Decidiu comprar Computadores novos Vamos renovar a linha De computadores Beleza Computadores vamos escolher IMAX Você já fala Meu, tá pegando Para o mais caro Que configuração Vamos escolher No máximo Vamos botar tudo no talo Vamos pegar As máquinas de 30 mil reais 12 máquinas de 30 mil reais Para o STJ Precisa disso, seu Sérgio? Levando-se em consideração Principalmente Que a maioria Dos Dos Espera só um pouquinho Que eu esqueci de Continua Levando em consideração Que a maioria Dos documentos jurídicos Precisam ser assinados Digitalmente E não existe Nada compatível Com o MEC Assim, formalmente Comprar 12 IMAX Para um Departamento jurídico É uma vontade De gastar dinheiro A toa Tudo bem Não vou reclamar Que estou comprando IMAX Eu acho legal Eu compraria IMAX também Mas Para o departamento Para o superior Tribunal de Justiça Metade dessas P*** Para rodar Internet Explorer Comprar IMAX Para depois instalar Windows Ah, velho Ah, totalmente Não Para Já dizia o alburguete Esse país está Uma bunda mesmo Depois fala Que é para editar vídeo Editar vídeo Não precisa disso Vai tomando c*** A desculpa dada Pelos Pelos representantes Que compraram É porque É melhor qualidade De imagem Gente, vocês são juiz Juiz não tem imagem Juiz é documental Word Você não precisa disso Escreve lá Datavênia Eu vi um que falou Que estava tentando Justificar isso E falou que não Porque aí ele vai poder Editar vídeo melhor Ver as evidências Em vídeo melhor P*** Qualquer tablet Assiste um vídeo hoje Para com isso Olha 30 mil cada Mac Mais de 300 mil reais Gastos em 12 computadores Eu consigo pensar fácil Em como investir Essa grande Tipo, sei lá Em 30 computadores Com a mesma especificação High-end E Windows Tipo, é muito fácil Você otimizar o gasto Tipo, você tem que querer muito Gastar dinheiro à toa Que é o melhor O dinheiro deles, né Eu quero o meu A minha parte é em Mac Tinha que pôr uns GPS Nesses iMac Tipo a TV de barueri Lá do CQC, sabe Pra descobrir Que vai parar Essas p*** Mas seu Sérgio Vamos falar de coisa boa Vamos falar de coisa boa O Instagram liberou Então no Brasil As lives As transmissões ao vivo Direto do aplicativo Zuckerberg quer Ele quer ser o rei do parquinho Ele quer ter todos os aplicativos Ali pra ele E ele tá matando o Periscope Agora O Vine nem precisou matar Porque o próprio Twitter Matou o Vine, né Sozinho, é Enfim, agora a gente aqui no Brasil Pode fazer transmissões ao vivo Direto pelo Instagram E como vocês podem ver É igualzinho o Periscope Até o sistema de like Você fica apertando Os coraçõezinhos É, você fica apertando Dá coraçõezinhos Mas a única coisa assim Diferente É que no Instagram O evento é só ao vivo Ou seja Terminou a apresentação Não tem gravação Você não pode assistir de novo Acabou, acabou Eu acho isso legal Porque o ao vivo É uma coisa de momento Às vezes, sabe Não é uma coisa que fica legal Se assistir depois Então apoia essa ideia aí E se vocês quiserem ver Mais lives no Instagram Da galera aqui Segue aí Tá tudo na descrição aí Eu fiz uma aqui Antes de gravar Aqui mostrando os bastidores E eu continuo falando Um pouquinho sobre o Instagram Enquanto que a gente rasteja Por baixo da câmera Pra chegar aqui Pra poder Oi, mina-san Oi, mina-san Genki desu Não tem na net hoje Você não tem interrupções Pode ir direto A bem bolada Da semana É o seguinte Por que o computador Foi preso Por que o computador Foi preso Essa é uma bem bolada High-tech Aqui, hein Por que o computador Foi preso Eu sei Por que Opa Por que É o Windows É o Windows Então ele foi preso Porque ele executou Uma operação ilegal Nossa Foi muito bom Foi boa Foi boa mesmo Vamos então Começando as rapidinhas Da semana Para começar as rapidinhas Vamos falar de Nintendo Super Mario Odyssey Eu sei que vocês já viram O trailer Tá aí Super Mario no mundo realista Pois bem Os fãs decidiram mostrar Como seria de verdade O Super Mario no mundo realista Parece que os pulos E os saltos dele Não iam funcionar muito bem Como vocês estão vendo Com a física realista Então fica aí Como seria bizarro O Super Mario no mundo real Mas vamos lá Vamos voltar para o mundo virtual Super Mario Run no Android Já tem data marcada Para chegar em março Parece que precisou A Nintendo anunciar Um segundo jogo Para a iOS Que é o Fire Emblem Para poder lançar O Mario Run no Android Difícil Mas está chegando Pelo menos Bom E o pessoal Lá da Universidade de Stanford Resolveu criar Um sistema de segurança Para evitar que baterias Peguem fogo Eles usam Um componente Chamado Trifenil fosfato Que fica nas laterais Trifenil fosfato Trifenil fosfato É Ele fica dentro Das bordas de plástico E quando a temperatura Da bateria atinge 150 graus Celsius O plástico derrete O componente sai E apaga o fogo E o pessoal de Stanford Diz que esse elemento Consegue acabar Com o fogo Em uma bateria Em míseros 0.4 segundos Bom Nem um segundo Nem um segundo 0.4 segundos É uma pena Que isso tenha chegado Um pouco depois Pelo menos o pessoal Da Samsung Diz isso Bom Pelo menos agora Agora a gente já tem Um novo recurso Para garantir que os celulares Não explodam E que essa desgraça Não se repita Ótimo Ótimo Muito bom Por falar em Samsung Seu Sérgio A Samsung começou A desenrolar o lançamento Do Android 7.0 Nougat Para o Galaxy S7 E o Galaxy S7 Edge E por falar no Galaxy S7 Edge Tá saindo uma versão Aqui no Brasil De 128 GB De armazenamento Véi Bastante armazenamento Enquanto isso Enquanto isso Lá na gringa A LG Wireless Display Adapter Você acha que você vai colocar aquilo A sua TV vai ficar sem fio Vai poder acessar a internet Mas não é bem isso Na verdade ele é um Tipo um Chromecast Você vai poder espelhar O que tem no seu tablet Ou smartphone Diretamente na sua TV Você coloca o adaptador Aponta HDMI na sua TV Aponta USB também na sua TV Porque essa USB É apenas para energizar O adaptador E pode jogar tudo Que está no seu tablet Ou smartphone Diretamente na TV É um Chromecast disfarçado E que custa 349 reais O que não é pouca coisa É o que eu acho Posso falar dos CELS agora? Pode Dos CELS e das entregas aéreas Lembra da entrega por drone Nos Estados Unidos Que ainda está meio né Que sob legislação Pois bem Enquanto nos Estados Unidos Isso ainda não foi decidido No Canadá Uma empresa já está conseguindo aí Uma autorização Para conseguir operar drones Entregas por drones Até o final desse ano Então deve ser legal E isso lá para a empresa No caso Drone Delivery Canada E eles estão já começando A fazer os testes né Os testes já foram autorizados E a ideia é que Até o final de 2017 Já lancem aí Um sistema de transporte Via drones Ainda não para consumidor né Mas uma coisa mais corporativa Para a empresa Mas depois né Isso já abre um precedente Já abre portas Para a gente ter serviços Para consumidores Enquanto isso Nos Estados Unidos Véi Saiu a maior multa Para uma empresa Por pilotar drone ilegalmente Sabe quanto Que uma empresa tem que pagar? A empresa conduziu 65 voos ilegais Em Chicago Para você ter uma ideia 65 Levou uma multa De 200 mil dólares Por essa palhaçada Agora o caboclo aqui Entrega uma pizza Em Santo André Não dá nada Bom não é de drones Mas já existe uma empresa Que está oferecendo Serviços de entregas Via pequenos robôs É a Starship Enterprise Ela faz entregas Com robôzinhos Que tem seis rodas Já está autorizado Duas empresas Estão autorizadas A fazer a entrega Usando esses robôs É a DoorDash Em Redwood City Na Califórnia E a Postmates Em Washington D.C. Bom o robôzinho Só consegue carregar Até 10 quilos E anda a uma velocidade Estonteante De 6 quilômetros por hora Então ele só anda Pelas calçadas E vai ser bem possível Para algum amigo do alheio Roubar essas coisas Por aí Eu acho Amigo do alheio O vulgo vagabundo O safado Sacripanta Que? Sacripanta Nunca viu isso? Não xinga, Sérgio Sacripanta é o Vine O que é Sacripanta? Sacripanta é cafajete Sem vergonha Exatamente Não, é o Twitter então O Vine acabou Morreu Morreu Está morto Não levanta mais Não, a pipa do vovô É o Vine O Vine oficialmente Foi encerrado Nesta semana E agora ele virou Um aplicativo de câmera Vine Camera Que você cria ali Você cria o videozinho De 6 segundos Mas você não compartilha mais Não existe mais um feed Não existe mais Todo aquele recurso De rede social Agora a ideia É você fazer aqueles videozinhos De 6 segundos E postar no Twitter Como é que eles conseguiram Velho? Tinha tantos usuários Do negócio Tinha pessoas incríveis Criando conteúdo no Vine Mas está aí o fim do Vine Mais uma prova De que o Twitter Não sabe muito O que está fazendo na internet E daqui a pouco O Facebook vai comprar o Twitter Aí f... É Bom, mas quem não morreu É o Nokia 1020 Pois é O Nokia 1020 Que teve um grande sucesso dele Era a sua câmera De 41 megapixels 41 megapixels Era muito legal É muito megapixels É um zoom digital Pois é Ele agora está sendo usado Como um microscópio A câmera é usada como um microscópio para análise sequencial de DNA Isso está sendo feito pelo pessoal da Universidade da Califórnia E eles acabam construindo um microscópio Um bem mais barato Que consegue fazer análises sequenciais de DNA Isso é bem interessante Usando a câmera do celular A câmera do celular Quem disse que câmera de celular foi feita apenas para selfies e fotos sem vergonhas Aí na internet Pois é Fotos Hugo Nudes Leia Nudes É, então Você pode usar Desde que a sua câmera tenha 41 megapixels Você tem bastante uso científico para elas E eu achei isso bem interessante Bem interessante, hein O seu iPhone não faz isso Meu iPhone não faz Mas o seu iPhone 3 também não faz, Marcel Caralho, velho A treta continua A treta está aí A treta Ela continua Velho Mando da ASUS Te cuida Agora eu tenho uma rapidinha meio bosta Porque eu só vou falar do logo da Mozilla Esse é o novo logo da Mozilla Olha aí O problema Tá certo, vai É o símbolo que vem ali de um endereço da web O http dos pontos Mas sei lá Passa uma coisa meio Sabe aquela cara de emoji, né Sabe o que eu acho ainda pior? O que você acha? Eu acho que ainda pagaram alguém para fazer isso O WhatsApp É que nem os Correios, né Que pagaram uma grana preta Correios, aquele da Copa do Mundo O logo dos Correios É Enfim, ainda não foi anunciado oficialmente Então talvez mude alguma coisa Mas está caminhando para ser esta a versão final do novo logo da Mozilla O que é interessante, né Eu ainda gosto do Firefox Eu ainda... Quem ainda usa o Firefox? Comenta aí quem usa o Firefox Altejada usa Você usa o Firefox? Não Então... Google te domina Eu não uso o Chrome também Apple te domina Aí sim Bom, para quem não é de São Paulo Não conhece o Poupa Tempo O Poupa Tempo é um centro de serviços Para o cidadão tirar cópias de documentos e outras coisas E agora a tendência é que em São Paulo Aqui o Poupa Tempo Vai ser todo digitalizado Tudo vai ser colocado na internet Para que o cidadão possa rapidamente conseguir seus novos RGs e outras coisas que mais É interessante saber que o Estado... Eu preciso renovar meu RG Eu estou esperando isso aí Minha carteira de motorista Ah, CNH está ok Chegou umas multas lá que eu preciso ver se está ok ainda, mas... O RG eu preciso tirar de novo Pois é, ainda não há uma data definida para isso Mas o governo diz que a ideia é melhorar os serviços Agilizar os serviços E não demitir as pessoas que já trabalham no Poupa Tempo Que seria realmente muito triste Será que vocês estão fazendo isso na IMEC de 30 mil? É bem possível, né? Não, não, não Agora para tudo que você está fazendo Vamos falar de operadoras aqui no Brasil Vamos ver como é que está a situação das operadoras As quatro grandes operadoras aqui no Brasil A Oi, a Claro, a Vivo e a Tim Vamos então a algumas informações da OpenSignal Que periodicamente faz relatórios de análise aí De várias estatísticas da conexão, né? Das teles A comissário pela velocidade de download no 4G Quem leva a maior nessa é a Claro Batendo ali a média de mais de 25 MB Lembrando que isso não é um único teste, tá? Isso aqui é uma média testada em várias regiões É um negócio É uma análise ampla, né? Quem sofre aí é a Tim, né? Com um pouco mais de 10 MB Apesar do Tim Beta Do Live lá Daquelas conexões milagrosas lá Que eu nunca vi isso daí Outro atributo importante é a latência E quem ganha é a Oi Com apenas 52 milissegundos no 4G Mas no 3G eles perdem feio, né? Porque eles são mais altos E por fim, o que eles analisaram É a disponibilidade do serviço, né? Eles mediram a porcentagem do tempo Que os usuários que fizeram essa medição Usando a ferramenta Tiveram acesso às redes 4G E quem ganhou, olha só Surpreendentemente, é a Tim Parece que aquela piada do sem sinal Já não funciona mais, né? Você sabe por que a Tim Não pode patrocinar o vôlei? Não Porque senão os jogadores Iam jogar sem rede Ah, entendi Nossa senhora, velho Você sabe por que Que na propaganda da Tim Eles usam um trem, né? Por que? É pra você ver se consegue Achar o sinal em algum lugar, né? Mas acabou, né? Porque os caras estão Na hora sponsor É que estão ganhando Com certeza Mas podiam, né? A gente tá volando bem Como é que nunca mais vai ter, p***? E olha aí Esse é o placar final das análises Isso, p*** A Vivo é a única Que não ganhou nada Nessa análise da Open Signal Isso me surpreendeu Na verdade, viu? É A UI ainda existe, né? E mais engraçado É que o ano que vem Teremos mais uma operadora Pra colocar Mais uma Dos Correios, né? Ah, dos Correios Isso, eles já não entregam cartas Agora não Que é uma virtualização Da virtualização, né? Mas beleza Muito louco Vai entregar bastante isso aí Sabe qual que é o problema Da rede dos Correios? Qual o problema Da rede dos Correios? Nem saiu Já tem problema, ó Qual que é? Eles não entregam os pacotes Não entregam os pacotes Piadinha nerd A essa hora E sabe quando aquele cara Sai do emprego E resolve falar mal do chefe? Pois bem Teve um cara na Apple Que resolveu Soltar o verbo E dizer que Hoje em dia Sob o comando de Tim Cook A Apple é Chata Pra dedéu Chata pra c*** Concordo Era isso que eu ia dizer Pois bem O Bob Burrow Ele começou a soltar o verbo No Twitter Falando que na época do Jobs As coisas eram muito mais Tipo Velho Oeste Não tinha Era terra de ninguém Cada um Não é que cada um fazia o que queria Mas não estava preso Aquela coisa de Ah, esse não é meu trabalho Eu não faço Todo mundo se ajudava Todo mundo fazia o negócio acontecer E hoje em dia Na Apple Ele acha que as coisas Estão mais parecidas Com o emprego Que ele tinha na Palme Quando acontecia um problema E você ia tentar Encontrar solução Em outro departamento As pessoas diziam Ah, isso não é comigo Então Ele começou a Vamos dizer assim Dizendo que a Apple Do Tim Cook Não é a mesma coisa Da Apple anterior E que as pessoas Estão mais preocupadas Em fazer o seu trabalho Do que desenvolver Grandes produtos É claro que isso gerou Uma celeuma Um monte de gente Inclusive ex Outros ex Sensorários da Apple Vieram dizer que não é bem assim Que a coisa não é bem assim Mas eu acho que é assim Porque o Tim Cook Sempre foi um cara chato De operações E ele faz esse trabalho Muito bem Ele triplicou os lucros Da Apple Desde 2011 É, então é certo Mas inovação Não é muito Como eu sempre costumo dizer A preocupação hoje Da Apple Não é mais com os produtos Que ela fabrica Mas sim com o resultado financeiro Que ela gera Para os seus acionistas Essa é uma preocupação Com o chefe de operações E aí eu também acho Que a Apple ficou chata Mas Johnny Ive para CEO O que você acha? Sei lá, viu? Não Ai Nossa Então foda-se Tá afundando o barco E para encerrar as rapidinhas Eu tenho aqui na minha mão Uma coisa que a gente não fala muito Mas que rolou um evento Nessa semana que nós participamos Que é uma calculadora científica Da Cassio Pois bem Eles acabaram de lançar Essa calculadora aqui Esse modelo FX 991-991-LAX Eu vou deixar o link na descrição Para quem quiser conhecer mais Para quem quiser conhecer mais Tá aí Então essa é a ClassWiz Da Cassio Que a pegada dessa linha É quatro vezes mais Ela é quatro vezes mais rápida Que a anterior Tem uma resolução aí No display de quatro vezes mais Com 12 mil pixels É inovadora E é feita para o Brasil Porque ela tem suporte A português Então segundo eles Pela primeira vez no Brasil Uma calculadora científica Tem todos os textos Diálogos E expressões matemáticas Do sistema Traduzidos para o português E é o que há de melhor Aí no mundo Das calculadoras científicas Para estudantes de exatas Então se você está fazendo Um curso de exata Dá uma olhadinha Nesse produto Porque tipo É tudo quatro vezes mais Não sei se dá para ver daí Mas tem planilha Na calculadora Muito louco E eles disseram também Que essa é a primeira Calculadora científica Lançada no Brasil Com suporte ao português Então dá uma olhadinha Que a novidade é bem bacana Muito bem senhoras e senhores Voltamos às rapidinhas E agora nós temos Uma dica de aplicativo Aqui no Loopcast É o Unity Faz sempre que a gente Não tem dica de aplicativo Aqui no Loopcast Pois é Esse é o Unity É um servidor de streaming Que você instala No seu computador E pega todos os seus dados Vídeos, fotos Vídeos pessoais Ou não pessoais Vídeos que você baixou Da internet E disponibiliza para você Assistir em qualquer lugar Unity Unity É um nome bacana É o U É o seu serviço De streaming pessoal Você instala Bem bolado Você instala no seu computador Instala nos seus dispositivos móveis E aí Todos os vídeos Músicas e fotos Que estão no seu computador Vão estar disponíveis Para você Em qualquer lugar do mundo Desde que você É claro Pague uma pequena taxa É tipo Você ter o seu próprio Netflix Tipo o seu próprio Google Fotos Você monta o seu servidor em casa E aí você pode acessar Em qualquer lugar É isso aí É isso aí Se tiver uma conexão bacana Claro Se você tiver uma conexão bacana Em casa e também Onde você estiver Ao serviço grátis Você consegue acessar Todo o seu conteúdo Na rede local Se você não pagar nada Tudo que tiver Você tem em casa Já quebra um galho Você tem os seus vídeos Vamos dizer assim Está com os seus filmes Os nossos renders De todos aqui do estúdio Pois é Pode assistir tudo isso Bota tudo no tabletão E aí assiste no tablet Ou no No tablet Você assiste no tablet Ou no smartphone Não precisa pagar nada por isso Agora se você quiser acessar isso Em outro lugar Fora do seu Da sua casa Mais ou menos Tem uma pequena taxa Anual Que você paga Bom, mas quem é o WebSpec Aqui do Loop Infinito Tem desconto Ó Fiquei sabendo agora, hein Então 20% de desconto Usando o código Loop Infinito Que você vê aí na tela E que está aí na descrição O link do Unity Também está na descrição Vai lá Baixe, teste E veja o que você acha É um serviço bem interessante Bem legalzinho E você pode assistir Todos os seus vídeos Fotos E tudo que você tiver em casa No seu smartphone Em qualquer lugar É bem legal isso Eu sempre quis montar Um servidorzinho assim Mas eu sempre tive preguiça Vou baixar depois E testar isso aí É, o programa é muito fácil Porque ele mesmo Faz análise de tudo Verifica tudo Você não precisa fazer Absolutamente nada Maravilha Esta feira Esse foi aí A dica de aplicativo Desse Loopcast Que é o Unity Bom, então é isso aí Seu Sérgio Chegamos ao final do Loopcast Mais um Loopcast Peraí, peraí Deixa eu te perguntar uma coisa Antes de você Encerrar esse programa A gente sabe Por que não teve na net Eu quero saber Por que não teve Ralf Mansky Nesse programa Peraí que eu vou ligar Para ele então Ô, Will Não precisa não É que ele teve que Ficar em casa hoje Para ajudar a lavar a louça Por isso que ele não pode ir Mas ele só Fica lavar a louça Peraí, peraí Peraí, peraí mãe Alô, Ralf Tá ouvindo? Sim Pronto Tô com ele aqui, ó Senhor Ralf Mansky Por que você não veio hoje? Porque eu tava gravando Um vídeo Para o meu canal Uou É uma boa causa Vai, é uma boa causa É, é uma boa causa Uma boa notícia Bom, muito bem Mas você não veio Tava combinado de você ver Pois é, não deu tempo Atrasou tudo Não deu tempo Eu saí daí Às quatro da manhã Para fazer aquela Parede maldita Ô, Ralf 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 Não inventa Que eu sei a hora Que você saiu Porque eu tenho acesso Ao alarme Eu sei quando você Travou o alarme E saiu Não inventa Tá bom? Doze e quarenta e cinco De quatro Já foi para dois e quarenta e cinco Não vou colocar você Aqui no fundo Peraí Bom, então é isso aí pessoal Vamos encerrando esse programa Eu tenho só um recado Nosso querido Matheus Zucuma Que fez aquele vídeo Falando porque a câmera do Android é ruim Coisa feia, né Matheus? Não faz isso A gente já falou para você Não fazer esse tipo de vídeo mais Você gosta de polêmica Bom, ele está vendendo O iPad Air 2 dele Que é esse daqui 64 GB Com Wi-Fi e LTE Então se você está pensando Em comprar um iPad Vou deixar o link na descrição Que é branco, né? Dourado atrás É branco ou é dourado, né? É dourado a cor dele É dourado É dourado então, ó Douradinho, ó Está com os wallpaper de Pokémon Já vai de brinde isso Então se você está pensando Em comprar um iPad O link está na descrição Desse vídeo O que está acontecendo Ali no fundo? E é isso aí pessoal Esse foi o Loopcast 145 Não teve na net Mas valeu seu Sérgio Sempre presente Obrigado Para fazer o programa acontecer É isso aí Estamos por aqui E não se esqueçam Gostou? Dê o seu joinha Compartilhe com os amigos Afinal de contas Este Loop Só é infinito 300 mil vezes Quando você compartilha Muito bem Valeu galera Valeu a todos Que se inscreveram Nesse canal Que acompanham O nosso conteúdo Também Aos 300 mil inscritos E nos vemos No próximo vídeo Até a próxima Isso é o que eu falo Eu sei Até a próxima Um abraço Fica gravado em lugar nenhum Você não pode assistir de novo Então é uma É realmente Ao vivo Eu gosto Essa câmera está olhando para cá Por que? Que ela está olhando para lá Não sei Por que ela está olhando para lá? Eu quero saber Pois bem Bob Burrow Bob Burrow? Ele vai continuar me remedando É triste isso Vai lá Bob Burrow Colocou no Twitter Ele me ferra tudo O Robert O Robert Pois bem O Robert É o que eu vou conseguir falar Que verdade Era para eu ter vindo aqui Participar desse Europecast Mas não deu tempo Não deu Não sei por que Mas não foi Não rolou E enfim Estou aqui Virtualmente No virtual Só para dizer oi para vocês Tá bom? Tchau pessoal Vocês são legais Tchau Tchau Ralf